E bora falar de PM e PM, resultado saiu, isso mesmo, fazendo mais um vídeo extra aqui pra vocês hoje Falando sobre esse resultado e primeiro, CBM, realmente foi uma bomba de reprovações Muitas pessoas reprovaram, sobraram, tô com o número anotado aqui pra não ser falado pra vocês 748 pessoas, 748 pessoas sobraram pra soldado, tá? Soldado, é os dados que eu tenho agora pra vocês Soldado, PM e CBM, 748 pessoas sobraram pro CBM e 5218 pra PM Ou seja, fica um dado que pode ser modificado com os recursos, eu acho que CBM, esse número anotado vai mudar Porque aquilo que aconteceu no primeiro dia foi realmente muito estranho, tendo a vista que eles mudaram o local Mas tá aí a informação pra vocês, certo? CBM, muitos reprovados mesmo na PM, nem tanto Se desenhou aquele número que a gente imaginava, que não ia E muita gente vai falar, ah, pô, 5200, com certeza quando for pro psicotécnico vai cair e vai ficar nem 4800 É o que muita gente tá pensando, mas não, calma galera O último psicotécnico do IOCP que a gente tem notícia que foi o da PMDF Teve uma taxa de reprovação enorme, de 1%, é isso mesmo, 1% de reprovados no psico Então tem de tudo a se desenhar, tendo em vista que, por exemplo, foi 21% de reprovações aí pra PMDF Eu vou fazer um cálculo aqui depois, ou vou tentar fazer agora, rapidinho, peraí Na PM tivemos uma taxa de reprovação de, sim, 21 ponto alguma coisa por cento Que é, por aquilo que parece, exatamente a mesma taxa de reprovação que teve na PMDF Então tudo se desenha da mesma forma, é a mesma banca, mesma forma de avaliar Esteve 1% aí de reprovação no psico Vocês podem trazer outras informações se vocês tiverem Se eu estiver falando alguma merda aqui, vocês podem falar sem problema nenhum Mas, tendo em vista que tiveram aí 1% de reprovação no psico da PMDF E a mesma porcentagem de reprovação no TAF Então a gente sabe que, olha, vai se desenhar mais ou menos a mesma coisa E temos 5.200 que sobraram Quanto é 1% mais ou menos de 5.200? Temos aí 52, né? 52, então, por consequência Vamos arredondar pra 200 Pra 4% aí de reprovação 200 Aí nós temos o quê? Sobram 5.000 ainda, né? 5.000 E no final das contas, depois de tudo, de ausência, de desistentes que vão pra um concurso pra outro Vai sobrar em torno dos 4.800 aí pra preencher as vagas direitinho Então, já respondendo a pergunta que você provavelmente vai estar fazendo, né, Vento? Soldado Fiquei em tal posição, 75 pontos Tu acha que dá pra eu ficar nas vagas imediatas? Vai chamar todo mundo Dá sim, é o que eu acredito, beleza? É o que eu acredito, tendo em vista esse número que vem se desenhando Então é isso, tamo junto, é nóis CFO, quando eu tiver mais informações Ainda hoje, se eu encontrar mais informações, eu vou trazer pra vocês Onde tiver, eu vou gravar e trazer também, beleza? Ou amanhã, logo cedo Tamo junto, é nóis PTCM